E agora com vocês, Acredite Por Favor, com Luiz Bossa. Está começando, meu! Mais um Acredite Por Favor, seu amanaque televisivo de recorde. E eu começo perguntando pra vocês aí. Quem gosta de atum, joga a mão pro alto! Vocês devem estar achando essa pergunta muito esdrúxula, mas vocês vão entender. Produção, entra aí com essa atunzeira toda aqui. Vou chamar agora aqui no palco um cara que adora atum. É o Josh Manila. Ele é um marinheiro filipino e vai tentar abrir, com seu único dente que tem na boca, 20 latas de atum em 30 segundos. Auditor, preparado? Puta preparado, bosta. Cronômetro preparado, Valurdes? Não tô conseguindo, acho que a televisão tá com defeito. Acho que vou ter que abrir, tá até estragado. Vó, 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 é o botão do outro lado, vó. É o reset. Isso. Achei, tá aqui, ó. Zerou. Marinheiro preparado? Homenagem ao Falsão. Se virando o Sintão! Eu adoro atum. Possa de atum com macarrão. Até atum com o porco. Tocinho de atum com o porco. E o cronômetro tá rolando. E terminou. Que demais. Olha aí, foram quantas mesmo? É, eu acho que 20 latas. 20 latas confirmadas. Auditor, confirma o recorde. Puta, bocinha. Caiu o único dentinho dele na hora que ele tava roendo as latas, meu. Infelizmente, o recorde puta negado. Ah, meu. Puta, é um mundo injusto. Coitadinho dele. Ai, coitadinho do filipino, meu. Fico mal, meu. A vida nem é boa. Fico mal. Bom, agora vamos dar um chega pra lá nessa tristeza, porque ninguém merece. Vamos à nossa faixa comercial, porque daqui a pouco vocês vão conhecer o animal mais inteligente do planeta. É coisa rápida, é rápido de mundo. Boa!